Pessoal, estamos aqui no novo supermercado Atacadista Super Mofato para mostrar para vocês o andamento das obras. Já colocaram a placa, hein? Olhem só, a obra avançou, avançou, avançou. A parte, assim, dos limites, eu acho que já está toda coberta. E, é claro, agora vem o acabamento, né? As paredes laterais, piso, etc. A parte, assim, das é o que eu faço. A parte, assim, das é o que eu faço. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Pode filmar vocês? Cheguei na hora boa, como é que tá o rango aí? Ô chefe, essa parte revestida com vitrais, avança pra cá também do mesmo jeito? Não. Vai ficar só ali? Só aqui, eu achei o funcionamento. Ah, o supermercado vai ficar restrito àquela parte? Vocês ouviram aí, né? O rapaz confirmou. E ali já tá quase pronto ou não? Banheiro, sanitário, tudo ok, eletricidade. Ah, e o forro? Ah, vai ser aparente. Ó pessoal, não vai ter forração, vai ficar a estrutura aparente. Piso já tá pronto? Pronto, piso, piso pronto. E aqui vai ser mais bruto, né? Então, o piso. Certo. Asfalto. Então tudo isso aqui vai ser estacionamento. Beleza. Beleza. Obrigado, hein? O dia da inauguração já marcaram ou não? Dia 20 de abril. Dia 20 de abril? Dia maio. Ok, obrigado. Ó pessoal, se não houver contratempos... Contratempo. Na inauguração dia 20 de maio. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.